Música A traca, concessionária da N4, vai alargar a estrada de Chopra e Tamatola até a cidade de Maputo, de 4 para 6 faixas, sendo 3 de cada lado, com o objetivo de minimizar o congestionamento que se verifica nas horas de ponta naquele troço. Música Neste momento, o decoro em trabalhos de estudo do impacto ambiental e do plano de assentamento, visto que algumas residências serão removidas. Serão investidos neste projeto 2 bilhões de meticais. A traca tem uma concessão de 30 anos e o seu financiamento inicial foi em 1997. Música 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 Música